O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que linda, verdade, brincadeira! Então é aqui o seu futebol na quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui. Que decepção! Um a zero pra minha intuição. Sem se tornar querida, eu não bato em você. Mas eu não vim acampalhar suas noites de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai, sai. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se tornar querida, eu não bato em você. Toma aqui uns cinquenta reais. E por acaso esse motel é o medo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui. Que decepção! Um a zero pra minha intuição. Não sei se tornar querida, eu não bato em você. Mas eu não vim acampalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai, sai. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se tornar querida, eu não bato em você. Mas eu não vim acampalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai, sai. Toma aqui uns cinquenta reais. Ai, 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 ai. E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai, sai. Toma aqui uns cinquenta reais. E pode ficar com o troco, viu? Woohoo!